Nesta sexta, 5h15 da tarde... Quero saber o que mais sente por mim. As máscaras caem. Eu odiei você toda a minha vida e vou odiar até que eu morra. E a obsessão de Rodrigo. Quero ver ele ferrado e desesperado quando eu tiver a Valentina em meu poder. Vai ter dolorosas consequências. Gabi! Últimos capítulos de... A Dona. A Dona.